Neste vídeo eu quero trazer um comparativo do Redmi 10 versus o Galaxy A32 Vou mostrar todas as diferenças, as semelhanças e a minha opinião sobre qual é o melhor pra você Então, vamos pro vídeo Temos aqui um celular intermediário básico da Samsung, o Galaxy A32 E do outro lado, um celular que é considerado também básico pela Xiaomi, que é o Redmi 10 E eu quero começar falando pra vocês sobre o design de cada modelo Aqui no Galaxy A32, eu tenho aqui um celular na cor lilás Mas também tem outras cores que estão aparecendo aí pra você disponível no mercado Nós temos uma tela que reflete melhor tanto a luz ou até mesmo alguns objetos Enquanto aqui no Redmi 10, eu tenho aqui na cor cinza E embora também seja lisa, a sua cor é fosca Não trazendo esse reflexo aqui quando está movimentando o celular Continuando aqui no Redmi 10 também, nós temos aqui as suas câmeras Que é bem diferente do Galaxy A32 Todas estão acopladas em uma mesma lente Onde nós temos aqui um destaque para a sua câmera principal de 50 megapixel E a parte de baixo nós temos a informação iCam Quando nós vamos para a parte da frente, também começamos a ter outras diferenças Que é no caso aqui da sua tela Nós temos aqui no Redmi 10 uma tela de 6.5 polegadas Enquanto no Galaxy A32 nós temos uma tela de 6.4 polegadas E não é só o tamanho que é diferente entre eles não Porque aqui no Galaxy A32 eu tenho uma tela Super AMOLED Enquanto no Redmi 10 eu tenho uma tela do tipo IPS LCD Mas Eliseu, o que isso muda? O que tem de diferente disso? Porque uma tela do tipo Super AMOLED traz cores mais vivas E também melhor luminosidade quando tem muito brilho externo Quando bate no celular Agora um outro ponto que aqui temos a semelhança É a sua resolução de tela Porque aqui no Redmi 10 nós temos uma tela com resolução Full HD Plus No Galaxy A32 também temos uma tela com resolução Full HD Plus E uma outra coisa legal que também temos nas duas telas É a velocidade de 90 Hz Agora voltando a falar sobre a sua estrutura Temos também aqui dizer sobre a sua impressão digital Que temos uma diferença entre os dois modelos Aqui no Redmi 10 a sua impressão digital é no botão Power O botão de ligar e desligar o aparelho Já aqui no Galaxy A32 eu não vou estar mostrando para você Porque aqui eu tenho o Galaxy A32 5G que também é no botão Enquanto o Galaxy A32 4G que é o comparativo aqui em questão A sua impressão digital vai ser na tela E se você está gostando do conteúdo até aqui Eu vim te convidar a fazer parte da família Compra Aprovada Se inscrever no canal e ativar o sino de notificações Para sempre quando eu trazer um vídeo novo Você ser o primeiro a saber e conferir as novidades Que eu sempre estou aqui trazendo E continuando aqui vamos agora falar um pouco Sobre o processador que temos aqui nos celulares Aqui no Redmi 10 eu tenho o processador Helio G88 da MediaTek Enquanto aqui no Galaxy A32 4G eu tenho o processador Helio G80 Também na MediaTek Mas vamos falar um pouco também agora sobre a sua pontuação na AnTuTu O Redmi 10 teve a pontuação de 255,939 pontos nos meus testes de benchmark Enquanto o Galaxy A32 4G por eu não ter aqui né O modelo que eu estou em mãos é o 5G Eu peguei a informação que temos disponível no site da Kimovil Que informou que a pontuação dele é de 200 mil e 458 pontos Então temos uma diferença grande aqui um pouco mais de 20% de potência aqui no Redmi 10 Eu já trouxe por exemplo teste de jogos aqui no canal de ambos os celulares Para você ter uma noção como é que fica a fluidez deles nos jogos E eu realmente achei que o Redmi 10 saiu na frente E um outro ponto também que vai ajudar na questão da potência Seja nos jogos, para você também ter uma boa fluidez para abrir aplicativos E executar tarefas do dia a dia é a sua memória RAM E aqui acaba tendo um pouquinho de diferença Por quê? O Galaxy A32 4G é disponibilizado aqui no Brasil com 4GB de memória RAM Já o Redmi 10 já tem variações Seja do seu armazenamento ou seja da sua memória Este modelo que eu tenho aqui em mãos é o que tem 6GB de memória RAM Mas também tem disponível no mercado o modelo que tem 4GB de memória RAM Se você optar pelo de 6GB ele vai ser superior ao Galaxy A32 E armazenamento também temos a diferença aqui Porque o Redmi 10 ele tem a opção tanto de 64 como de 128 Este aqui é o de 128 Só que o Galaxy A32 no modo geral é vendido com 128GB de armazenamento Agora vamos falar sobre o seu sistema operacional Que é muito importante você saber para a segurança do seu aparelho Ambos já vem com o Android 11 de fábrica Isso é muito bom porque você já tem um celular extremamente atualizado para o presente Que ainda vai receber provavelmente mais atualizações para o futuro Mas temos uma diferença entre eles né Aqui no Galaxy A32 utiliza a One UI 3.0 Enquanto aqui no Redmi 10 utiliza a One UI 12.5 Aqui no Redmi 10 nós temos a presença na estrutura dele do infravermelho Que ajuda né para você tanto ligar uma televisão Para ligar ou desligar também um ar-condicionado Agora vamos falar sobre as câmeras de cada um Mas já te adianto dizendo que na minha opinião O Galaxy A32 saiu na frente do Redmi 10 Mas vamos falar realmente aqui em relação às lentes né A quantidade de megapixel Aqui no Redmi 10 o destaque é maior mesmo para a sua câmera traseira A principal de 50 megapixel A grande angular de 8 megapixel A sua câmera macro de 2 megapixel E o seu sensor de profundidade de 2 megapixel Já aqui no Galaxy A32 o 4G Nós temos na câmera principal 64 megapixel Que em relação a megapixel já é superior ao do Redmi 10 A sua câmera grande angular também é de 8 megapixel como no Redmi 10 Só que aqui a sua câmera macro é de 5 megapixel E o seu sensor de profundidade é de 5 megapixel também Então ele acaba sendo superior em relação a megapixel E na minha opinião também a qualidade de imagem Já a sua câmera de selfie A sua câmera frontal para tirar aquela selfie Aqui no Redmi 10 é de 8 megapixel Enquanto aqui no Galaxy A32 4G é de 20 megapixel Então ele acaba sendo superior também E ambos os modelos gravam tanto na traseira Como na câmera frontal em Full HD a 30 fps Eles também tem como semelhança a sua tecnologia Que ambos é a tecnologia 4G presente nele E eu quero agora trazer um destaque grande para o Redmi 10 Que é o fato do seu som Porque aqui nós temos saída de som diferente entre eles Aqui no Redmi 10 o som é estéreo Isso significa que ele tem saída de som em ambos os lados dos celulares Enquanto aqui no Galaxy A32 é um som mono Que só sai por um lado Ah Eliseu, e quem tem o som melhor? Na minha opinião, tanto em relação a proporção e qualidade O Redmi 10 sai um pouco superior ao Galaxy A32 Agora a bateria, que também é um ponto que vale muito a pena falar Temos aqui a mesma coisa em relação à quantidade Ao tamanho, ao milhão per hora, né? Que são 5 mil milhão per hora em cada celular Mas o Redmi 10 também vai sair aqui um pouco na frente Porque nós temos aqui um carregamento rápido de 18 watts Enquanto aqui no Galaxy A32 é de 15 watts Eu particularmente, testando Eu ainda não consegui ver muita diferença em relação à velocidade de carregamento É praticamente a mesma coisa nos dois E a sua parte estrutural também continuando aqui, né? Das suas gavetas, os seus slots para chips de operadora E também para o cartão microSD Temos o mesmo formato aqui dentro também Dois chips para operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD E agora eu quero falar de um ponto muito importante Pra você que às vezes tem uma mãozinha leve e deixa o seu celular caindo no chão Que é a questão da proteção estrutural do aparelho Aqui no Redmi 10 nós temos o Gorilla Glass 3 presente nele Enquanto aqui no Galaxy A32 nós temos o Gorilla Glass 5 Então o Galaxy A32 tem uma proteção melhor que o Redmi 10 O Gorilla Glass é uma película de vidro protetora Que é colocada no celular para proteger tanto de arranhões Como também de quedas acidentais Você já pode ter deixado o seu celular cair no chão E ele até tinha o Gorilla Glass, mas não adiantou nada Acabou rachando a tela Mas o Gorilla Glass, ele ajuda a evitar que caso caia O dano seja tão grande, embora muitas vezes aconteça, né? Então o Galaxy A32 está mais protegido comparado ao Redmi 10 Bem, agora eu vou trazer a minha opinião sobre qual modelo é o melhor para você Vamos lá Depende do foco Se o seu foco, por exemplo, for fluidez para abrir aplicativos Ficar com muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo Você não querer um celular que às vezes trave Embora possa acontecer com qualquer um dos dois Mas que evite mais isso Você quer para ficar jogando Fazer aquela jogatina mais fluida, mais legal Eu te indicaria o Redmi 10 Mas se você está procurando um celular com uma qualidade de câmera melhor Com uma qualidade de tela melhor Que vai trazer uma experiência mais agradável aos olhos Eu te indicaria o Galaxy A32 O Galaxy A32, continuando também Eu te indicaria para a questão da proteção que eu acabei de falar agora há pouco Então fica assim Desempenho, fluidez, desempenho, Redmi 10 Câmera, qualidade de tela de imagem, Galaxy A32 Design, aí beleza Essa parte de beleza vai com você O gosto é pessoal Sobre qual você achou mais bonito, mais agradável aos seus olhos Bem, eu espero que esse comparativo tenha lhe ajudado Se te ajudou, deixa aí o seu like Eu quero ver a sua participação aqui no canal Para eu sempre ficar motivado a trazer novos vídeos E eu agora vou ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau